Será que eu preciso suplementar a vitamina D3? Bom, suplementar ninguém precisa. Afinal de contas, a vitamina D3 é de graça. Se você conseguir se expor ao sol na janela das 10h30 da manhã até 2h30 da tarde por aproximadamente 10 minutos, algumas peles vão precisar ficar mais tempo, outras podem até mesmo ficar um pouco menos, não existe a necessidade de suplementação de vitamina D3. Ok? Ok, até aí tudo certo. Mas, quem de nós se expõe ao sol nesse horário A? Ponto importante, você não pode ter protetor solar no corpo, tá? O protetor solar inibe a absorção de vitamina D3. E, além disso, existem pessoas muito claras, com a pele muito branca, aí acaba existindo um risco natural de câncer de pele, tá? Então, preciso suplementar D3? Não, não preciso. A luz solar é gratuita e você consegue se expor ao sol. Mas, combinamos, é mais conveniente a suplementação. Mais conveniente e também mais segura, tá? A indústria farmacêutica aí é um sol de tal forma que nós conseguimos suplementar o mesmo hormônio que o sol nos oferece, tá? Mas, é importante a D3 em nossa saúde? É claro que é, gente. É claro que é, né? Se você parar pra pensar e a ciência já nos mostra isso, 10% do nosso genoma é codificado pela vitamina D3. Ou seja, são mais de 2.300 genes que possuem uma ativação dependente da vitamina D3 ou de ativos participantes do metabolismo da D3, né? E, Renar, quais seriam os principais benefícios, né? Bom, em primeiro lugar, eu gosto de falar que é importante que os seus níveis plasmáticos, né? Os níveis de sangue, estejam no mínimo em 40 nanogramas por ml, tá? Acima disso é bacana, é o ideal, até mais no mínimo em 40 nanogramas por ml. Como é que eu sei disso, Renar? Exame de sangue, né? Existe um exame pra identificar os níveis de vitamina D3 no corpo. Ah, Renar, não quero fazer esse exame. Posso suplementar? Pode. Existe uma dose de manutenção que é segura praticamente a todas as pessoas, que é a dose de 2.000 UI diários, tá? Por exemplo, eu suplemento mais. Eu gosto de suplementar, pra minha individualidade, 10.000 UI ao dia, tá? Porque eu tenho uma exposição menor ao sol, passo muito tempo em escritório, né? E essa concentração de 10.000 UI diário vai manter a minha saúde a pleno. Ela é importante para o nosso aumento de imunidade, principalmente aumento de imunidade, mas principalmente também para a fixação do cálcio nos ossos, fortalece os nossos ossos, impede ou diminui o risco de fraturas, tá? Além, é claro, de outros benefícios, como por exemplo, a prevenção de infecções, principalmente também respiratórias, tá? E onde eu consigo? Então, a suplementação de 10.000 UI diário ou então de uma dose menor? Gente, a flordíris tem essa vitamina D3 aqui, que é a vitamina D3 estoque, tá? Por que que é estoque? Estoque significa concentrado, tá bom? Olha só que interessante. Em uma gota, gente, em uma gota de D3, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Uma gota de D3, nós vamos ter o equivalente a 2.000 UI de vitamina D3, que é uma excelente dose de manutenção. Eu, que utilizo 10.000 UI, eu utilizo 5 gotas, 5 gotinhas aqui da nossa vitamina D3, tá? Super fácil de utilizar, praticamente não tem gosto nenhum e vai repor as quantidades que você precisa de vitamina D3. Ah, além disso, pontos importantes, gente, tá? Chequem quando vocês forem comprar uma vitamina D3, qual o seu veículo de base. A maioria utiliza óleo de girassol, que é um óleo muito inflamatório pra nossa saúde. A nossa D3, ela utiliza o óleo de linhaça, que é um óleo muito mais nobre, né? Além de ser rico em vitamina E, que é um importante antioxidante natural. Então, assim, gente, por favor, ou vocês se exponham ao sol pra ter a suplementação gratuita da natureza, ou então suplementem a vitamina D3, que eu tenho certeza que vocês irão se sentir muito melhores e principalmente com o inverno entrando, daqui a alguns meses, obviamente, né? Ela é muito importante na prevenção de doenças infecciosas respiratórias. Só que não adianta suplementar quando o inverno começa, né? Tem que manter esses níveis de D3 plasmáticos no nosso sangue alto pra que no inverno a gente esteja lá bombando na nossa saúde.